Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e, como resultado da enquete que eu fiz, Gartike ganhou o vídeo de hoje. Eu passei com esse penteado meio criança porque eu tava com uns coquinhos da puca, daí eles caíram. Quer dizer, eu arranquei. Mas eu gostei, então vou deixar assim. Como vocês já podem ver, nós temos aqui nossa câmera. Nossa câmera. Tá tudo certo aqui? Olá! Nós temos nossa câmera aqui na mesa. Eu já fiz a sala. E o tema é games, então vão ter alguns jogos que eu não vou saber? Vão! Vão ter alguns jogos que vocês não vão saber? Vão! E a gente tá jogando com mais 1, 2, 3, 6 pessoas. Então a gente tá em 7 jogando Gartike, eu espero que... né? E eu não tô roubando desenhando com a mesa digitalizadora porque vai ficar ruim igual. Podemos começar? que fazer! É jogos mesmo? Ai, tá! Eu sei qual é esse! Mas a gente não sabe! É, ela vai desenhar. Mas a gente é que é velho! Qual é a que eu tenho? Jogos! Jogos? É! Ai! Ai, pise, né mano? A gente pise, assim! Ai, a gente pise! Não, eu fiz ao contrário! A gente tá me encasando com a mesa! Tá, eu vou dar uma dica Eu vou ter que pesquisar Porque eu não sei Ah, tá certo, tá certo, tá certo E não dá agora que eu vi que eu escrevi Barbie Vou dar mais uma dica aí, mano É, primeira letra Puta, é Barbie, mano É Barbie, viu? Barbie Opa Que isso, velho É o meu armário É isso, mano, é isso Eu não sei jogar Igualzinho, igualzinho, velho Ficou bom, né? Nossa, eu nunca nem joguei isso Eu também não Eu nem sei como é que joga isso, velho Eu também não, eu nunca joguei É a de escola que fala, né? É Eu nunca joguei, eu só fiz um cara pegando o outro pelo pescoço Eu furava que o dali era alguém brincando com uma boneca Ah, eu sim! Ah, mas aí a gente tá em desvantagem, né? Porque todo mundo faz jogos E aí, Thiago? E vocês, jogam? Eu nem estudo Eu nem estudo, eu nem estudo Eu nem estudo Eu só jogo Manda a dica, Matheus Parece... Não dá, Matheus É isso, velho É Hand Simulator Ah! Ah, maravilha, mano Genial, genial Calma, preciso de outra coisa Eu sou burro, peraí Tá falando que tá perto Não tem mais o que fazer Não tenho Com que bandeira? Com que bandeira? Com que bandeira? Já era E não dá Ah, não! Nossa, você fez uma charada ao invés do desenho Fogo grátis, cara Fogo grátis Como que grátis é tipo Dinheiro e sem dinheiro? Não Aquilo lá é de conta dinheiro Sem dinheiro Eu não podia escrever que era free Nossa, velho Stick fight Tudo é stick fight Ah, deixa eu pensar Deixa eu pensar Não sei, nunca joguei esse jogo Não, o meu só apareceu Tipo, o jogo que era impossível Por que o cabelo dela tá saindo do meio da cara? E... Ah! Não! Droga Eu escrevi Eu errei de uma letra, droga Senão ia ser a primeira Ué? Que isso, Fernanda? Estou tão preocupada Vai fazer sentido Não é, gargão? Vai fazer sentido É, eu cheguei a gargão também Snake-io Minhoca-io Mandar dica, manda dica Tênia-io Ah, tô fazendo colorido Porque no jogo tem bastante colorido Fernanda não vai passar do zero mesmo Dica É, fica aqui É, sim Nossa, Fernanda, broca Faz sentido, não faz? Por favor Faz, faz, faz Não faz sentido, velho Meu Deus Ah, velho Ai, era Slater Eu tava com Slater Eu tava com Slater Era o Yodi Minhoca Eu não sabia disso É o Yodi Minhoca Exatamente Não sabia o nome Tá Vamos lá Você pesquisou no Google, né, Matheus? Certeza Eu não Não, né? Não, joguei muito esse jogo Não, né, Matheus? Meu Deus, isso aqui não tá vendo sentido Desculpa Ah, é um controle Isso é vôlei? Eu tô tentando copiar umas coisas Mas eu não tô conseguindo É, piorou, cadê? Não, velho Não, piorou Que isso? Tem muita coisa aí pra ser só quatro leituras É muito desenho Mais dica, mais dica Que isso? Pra saber primeiro Ah, logo? Ah, vocês são juvenis Eu nunca joguei Dota, velho É, LOL ali Eu joguei mais Dota na minha vida do que LOL, velho Fazer sentido? Não Podia ter desenhado o mapa bem antes Podia ter desenhado o símbolo, sei lá Tá desenhando na mesa também? Tô Ah, os caras tão ladrão, velho Meu Deus Consertei, consertei, consertei Você consertou Não vai dar tempo Não Nossa Não, galera Não vai dar tempo Eu queria desenhar um Bonitinho Não vai dar tempo É muito pouco tempo Não O pior é que eu escrevi em duas partidas passadas Nossa, velho Vai dar tempo Não ia dar tempo Por que você não fez mal a nada? É minha vez Uma coisa mais abstrata Mais uma dica Já dei dica já Mais uma Mais uma Quadro rato É fácil demais, velho Nossa, tá fácil Ninguém acertou Bem fácil É muito fácil, é muito fácil, velho O Fernando, você vai ficar puto Vou animar, eu acho que é isso que faz mais sentido Qual que era? O que que era? Watch Dogs, velho Aqui era uma Grava cachorro, mano Que crime Aqui era uma TV? Por que você não fez uma anteninha? Nossa Não tem jogo de celular, né? É Fortnite, tá muito diferente Meu Deus Ai, eu escrevi errado Valeu, Fernando Valeu, Fernando Tamo junto Valeu, Fernando Valeu, Fernando Cara, dei a resposta E eu nem tinha escrevido ainda Nossa, nossa, nossa Ai Escrevi duas vezes errado Ah, foi Alô? É um buraco negro no espaço Vocês não curtiram o ralo que eu fiz ali, não? Muito bom, velho Ai, Lucas Vamos estar em 2050 Eu podia ter desenhado uma auréola também Pesquisa E daí você desenha o que você enxergar Eu fiz isso com o Dota Deu super errado Ficou muito bom o seu desenho Parabéns Mas eu não começaria assim Mano, ele fez um pote Uma tampa vermelha E aí Qual que é a lógica? Aí ela fala Tá muito bom o seu desenho Isso daí O círculo é o principal E eu escrevo Roblox Eu acho que vocês não vão acertar mais Mandou o cara de base Morto Que isso, velho Ah, eu não sei Que que é Não faz sentido Faz, mas não faz ao mesmo tempo Mas faz Eu ia chutar Pokémon Mas não é Que isso, velho Eu juro por Deus Eu tô vendo três Pokémon Eu tô vendo um Pikachu Um Playfair E um Pokémon de pedra Um Geodude Não tem nenhum Vocês nunca vão acertar isso aí, velho Vocês nunca vão acertar isso aí Vocês estão indo pro lado errado do pensamento Ah, nossa Tá de sacanagem, né Eu peguei a capa Como você desenha tudo que eu tava vendo O Kirby, eu acertei O Kirby tem no Smash Bros Não tem Que cogumelo? Não era um cogumelo Não era um cogumelo Era o Mario Era o Mario Mais fácil Para de acertar, velho Eu tô ficando Eu fico triste Porque eu não Não sei o que que é, velho Nossa, gente Meu Deus Como vocês não estão acertando Nossa, esse daí tá perfeito Eu tô fã É muito bom Toda vez que é fácil Eu escrevo errado Toda vez Chegou o cara Ignorando Ele faz um círculo perfeito Lá Que bonitinho E o Matheus acertou isso De primeira E não acertou o advogado Isso não é uma provisão Tá errado isso Isso daí É totalmente diferente Do que ele tava fazendo Será que não, velho? Agora é assim, velho What the fuck? Tá errado Que coisa de vaca, velho Cancela, cancela Não cancela Que isso, velho? Nossa, não Não jogo mais Falou Nossa, eu não O que que é? Não, isso daí Não, não vou falar também Não pode Não pode Ah, era youtuber? Não Muito bom Ficou bonito Entendi Entendi Olha o tom do negócio Tem que ter feito o carro De outra cor, eu acho É verdade É verdade Pô, João É da percepção Ai, meu Deus Calma lá, calma lá Perspectiva Que isso, velho Chutei legal, velho Chutei legal Ai, eu sei Ah, não é Chegaram duas arminhas Ah Nossa Nossa, mas você chutou isso Qual o problema de vocês com os braços? Vocês sempre fazem os braços esquisitos Ah, como é que você acertou isso, velho? Eu não sei Foi a primeira coisa que eu pensei Que isso, velho Calma aí Ah, é que eu citei isso na última Corrente elétrica Ah, tá mó bonitinho Se não é um nadador, é um quê? Meu Deus Gostei do sol aí, proporcional É um aquário, né? Ah Se você olha de um jeito, fica muito engraçado Não Se você olha de um jeito, parece que os braços deles são enormes Gente, ele tem um rabo Tem um braço, velho Uh, ganhei Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa seu like Não esquece de se inscrever no canal E de comentar aqui embaixo Qual desenho você acha que foi mais bonito Tchau 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 Tchau